Bom dia, mundo! Pera, esse é o meu cabelo? Não, eu tô olhando no espelho, mas não é possível que isso seja o meu cabelo. Não é meu cabelo. Não é possível. Tá, como eu ajeito isso? Já sei. Será que tem tempo pra tomar banho? Vou fazer uma trança, vai ficar bem melhor. Não, continua horrível. Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Gente, tem dia que o nosso cabelo acorda que eu tô aqui parecendo um leãozinho. Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como o meu cabelo vai ficar. Depois da linha Mara, que é a Soul Carioca, da Soul Dessas, eu vou mostrar o resultado do meu cabelo pra gente nunca mais ter um Bad Hair Day. Então, quer conferir o resultado? Vamos assistir o vídeo. Gente, eu tô me olhando no espelho, sem maquiagem aqui, e eu tô me achando tão bonita. Ai, eu quero esse sentimento pra sempre. A gente tem que se sentir linda mesmo, né? Quando você tá na transição capilar, seu cabelo acorda cada dia de um jeito. Ele acorda um dia de bom humor, um dia de mau humor. O Bad Hair Day é tipo inevitável. Hoje eu vou contar um pouco da minha experiência com a linha Soul Carioca da Soul Dessas pra vocês. Se você tá passando pela mesma coisa que eu, transição capilar, eu vou adorar contar um pouco sobre essa linha porque me surpreendeu bastante. Bom, essa linha Soul Carioca é com leite de coco, não é com óleo de coco. É com leite de coco porque ele é bem mais hidratante. Eu uso o shampoo e o condicionador mais ou menos duas vezes por semana. Que eu nunca uso o mesmo produto no cabelo porque eu acho que o meu cabelo costuma, sabe? Ele não pesa no cabelo. É muito legal falar isso porque o cabelo é muito fino. E muitas vezes o óleo de coco em si pode deixar ele pesado. Então, às vezes, uma linha que tem óleo de coco vai deixar meu cabelo pesado. E essa linha sendo de leite de coco, deixa o meu cabelo super leve, super balançando. Assim como vocês estão vendo, gente. Então, eu massageei o couro cabeludo com shampoo, né? Eu vou fazendo esses movimentos circulares que é super importante. E depois eu enxago e aplico o tratamento condicionante. Que eu já sinto a maciez do fio ali na hora do banho mesmo. Bom, e se meu cabelo tá precisando, assim, de uma hidratação. Ou eu tô numa semana que eu frequentei muito praia, piscina, alguma coisa do tipo, sabe? Eu faço a hidratação com essa máscara aqui da Sou Carioca. Que, cara, é um produto muito versátil. Porque não é só aquele produto que você passa, deixa três minutinhos no cabelo e enxagua, sabe? Ele funciona como pré-shampoo, como leave-in e também pra fazer a umectação. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu produto favorito de todos, que é o creme pra pentear, gente. Eu já falei desse creme em 500 lugares, mas assim, eu sou apaixonada. É um creme pra pentear, mas eu uso como tudo, gente. Eu uso como leave-in, protetor térmico. O legal dessa linha é que ela é muito versátil, sabe? Então eu aplico ele assim, eu com o meu cabelo molhado, eu pego mecha por mecha e vou passando o creme. Gente, tem um cheiro maravilhoso. Aí eu vou passando o creme, aí eu vou enrolando o cabelo assim, sabe? Fazendo tipo um... assim, com o cabelo mesmo. E aí eu vou amassando. Porque, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no final do meu cabelo, ele tá mais liso do que aqui em cima. Aqui em cima tá mais naturalzão. E como o meu cabelo, assim, na parte da frente ele é mais liso, na parte de trás ele é mais cachado, eu tenho que modelar porque senão vai ficar uma coisa sem forma nenhuma, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Estão vendo o cabelo? Aqui na frente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele é mais liso, ó. Aí se eu pegar um fio aqui de trás, ó. Pera aí. Peguei esse fio aqui de trás, ó. Olha como ele é bem mais cachado do que esse fio aqui na frente. Então, assim, eu tenho que viver modelando isso aqui, porque senão meu cabelo vai ficar totalmente sem forma. Ah, vale lembrar também que essa linha é totalmente liberada para low e no pool. Também que ele é para as lisas e para as cacheadas. Então, se você tem cabelo cachado, sua mãe tem cabelo liso, vocês dois vão poder usar o produto. E também gostaria de falar sobre esse último produto aqui, gente, que é o óleo de coco. É 100% vegetal, ele é óleo de coco mesmo, não é leite de coco como é o resto da linha, sabe? Óleo de coco, gente, tem um milhão de benefícios. Eu amo usar o óleo de coco para tirar o rímel, porque a gente sabe que é difícil. Então, é uma maravilha. É bom para hidratar a pele, para fazer várias receitinhas de humectação. Então, assim, é legal que essa linha é perfeita. Ela é ótima no cronograma capilar, na etapa de hidratação e nutrição. Então, esse foi o resultado que eu obtive com essa linha. Eu estou amando testar produtinhos assim. Mas comenta aqui embaixo o que vocês fazem também para deixar o cabelo bem modeladinho. Me conta aqui embaixo se você já usou essa linha, que eu vou amar saber. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.